Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuação àquela nossa série de coisas boas que só um Dark Souls tem e coisas ruins que o outro Dark Souls tem. A gente fez coisas boas que só o primeiro Dark Souls tem e agora vamos fazer as coisas ruins que só o primeiro Dark Souls tem. Algo que não é muito difícil, porque ele meio que foi o primeiro, tirando o Demon's Souls ali, da franquia Souls. Então, assim, ele tem coisas que são naturalmente menos evoluídas, que os outros jogos aperfeiçoaram. Então é mais fácil achar, talvez, algumas coisas que são ruins que apenas no Dark Souls 1 nós temos. Lembrando que isso aqui não é só para criticar o jogo nem nada, e o Dark Souls 1 inclusive é o meu favorito dos três. Então, enfim, né? Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar um boquinho, se é até aqui do nosso lado. E lembrando, se você quiser concorrer a dois Elder Rings, acesse o meu link na descrição seguintes nas lives e vambora para o vídeo. Vamos começar com uma coisa que faz muita falta, né? Quando você joga os outros jogos e você volta para o Dark Souls 1, que é o fato que você pode usar apenas dois anéis. Pois é, você pode equipar apenas dois anéis nos seus personagens, e isso deixa você um tanto limitado na maioria dos casos. Principalmente que existe, por exemplo, um dos anéis que é mais forte do jogo é o anel do Lautry, que é ali que você pega, muito bom de início também, que aumenta PV, aumenta ali a recuperação de estamina, se não me engano. Mas esse é um anel que quando você remove ele, ele se quebra, então você usou uma vez, se você tirar para equipar outro anel, você vai perdê-lo. Pois é, e aí você fica basicamente com um slot de anel disponível, né? E você tem que ficar se alternando toda hora, se você quer usar uma armadura um pouco mais pesada, se você quer usar o anel do rabo, você coloca. Ou você quer usar o anel da pirueta lá, e você tem que tirar um e colocar. E tem anéis que são bons, aí você fica naquela dúvida cruel. Pois é, e a gente tem dez dedos na mão. Então, só dois anéis é esquisito, né? Não poder colocar mais de um. Finalmente, eles evoluíram isso nos outros jogos, onde você pode usar quatro anéis, né? Tinha que ser dez, tem dez dedos para usar. Mas enfim, quatro anéis já é um avanço absurdo. E aí sim, você tem opções melhores e menos dúvidas. Ainda dá algumas dúvidas, mas quando você vai colocar o anel mais dois anéis no seu zoom, era bem triste, né? Ainda bem que colocaram um pouco mais aí para a galerinha. Outra coisa óbvia, que eu acho que vocês sabiam que eu ia colocar aqui, é a questão do Lord Vessel, né? Do teleporte entre fogueiras. Engraçado que eu, quando lançou o Dark Souls 2, eu achava que o Dark Souls 2 era pior, mais fácil. Porque, pô, você pode ficar viajando entre fogueirinha. Agora vai ficar fácil o negócio, né? Porque o Dark Souls 1 ficava mais difícil, dependendo... Tipo, você ia lá para as catacumbas lá, você se perdia, se você sentasse numa fogueira, para você voltar o caminho era uma tristeza, né? Você não tinha essa opção. E depois, no 2, não, todas as fogueiras eram viajáveis entre si. Todas, todas, todas. No Dark Souls 1, entretanto, não. Até a metade, um pouco mais da metade do jogo, você não pode viajar entre nenhuma fogueira. Então, se você quiser voltar em algum lugar para fazer alguma coisa, ou pegar um NPC ali para comprar alguma coisa, você vai andando, velho. Não tem Uber, não tem ônibus. Você vai andando. E, né, depois, lá na metade do jogo, onde você pega o Lord Vessel, que aí ajuda um pouquinho, porque você pode fazer um fast travel entre algumas fogueiras específicas. Mas, entre algumas fogueiras específicas. Ele não libera todas as fogueiras de viagem. Você não pode viajar ali entre qualquer uma, e sim apenas as que estão listadas ali. Outra coisa ruim é que também não mostra imagens do local, né? Isso daí foi melhorado depois. Vamos juntar isso tudo em um, porque também é relacionado a viagens. No 2, por exemplo, você tinha imagenzinha. No 3, você tem imagenzinha de onde você está viajando. No 1, não. No 1 era uma lista de nomes, de locais, e você ficava full perdido. Depois você é o remaste, então, traduzido, aí que a gente se perdia mais ainda, né? Mas o fato é que o fast travel é bem ruim. É zoado, é bem limitado no primeiro jogo, e eu acho que isso foi uma evolução no segundo jogo, embora no início eu achava que não. Eu achava que era um negócio que facilitava. Mas é muito bom. O fast travel deixa o jogo muito mais dinâmico, obviamente, tanto que eles não abandonaram isso em mais nenhum jogo. O 2, o 3, o Bloodborne, o Sekiro, o Elder Ring, nenhum deixou de ter fast travel mais, porque eles viram que realmente era um negócio que era mais dinâmico, era mais legal de deixar. Outra está em questão da complexidade, entre aspas, de humanidade e fogueiras, né? Assim, eu não acho o sistema de humanidades ruim, eu acho até legal, né? Você, tipo, pode usar humanidades, usando essas humanidades, elas têm até alguns efeitos, dependendo de quantas humanidades você tiver consumido. O único ruim é que você perde elas quando você morre, né? Igual almas, então é meio troll. Mas, você pode usar, equipar as humanidades, e com essas humanidades, você pode, tipo, acender, dar um kingdom na fogueira, em que ela vai te dar mais estes flashes. Isso é legal até, né? O grande problema é que a mecânica pra você ficar humano, né? Ela é burocrática, muito mais burocrática em relação aos outros. Dark Souls 2, tá, usou uma refuge, acabou. Você já fica na sua forma devidamente humana. Dark Souls 3 também, né? Se você usar o braseiro lá, você tem sua vida curada, e você volta a ser humano. Agora, no Dark Souls 1, não, no Dark Souls 1, você tem que ir, usar uma humanidade, sentar na fogueira, e dar um reverse Halloween, né? Pra você voltar a ser humano. Isso é bem chato, por quê? Né? Às vezes você tá lá, pô, você não quer, você pode morrer, né? Em um monte de lugares. Então, você vai jogando o jogo, tá no Hollow, sem estar humano. Mas quando você chega no boss, às vezes você quer chamar um amigo, você quer chamar um NPC, você quer chamar alguém. Se você tá, tipo, Hollow no 2 ou no 3, você vai lá e usa os itens. No Dark Souls 1, não, você tem que voltar na fogueira, tem que sentar na fogueira novamente, respawnando todos os inimigos, pra virar humano, pra chegar lá de novo na área e invocar alguém pra te ajudar. Então, é bem burocrático, né? E às vezes você esquece e tal, aí você tá no meio do mapa, e você fala, putz, não virei humano, você tem que voltar e fazer o procedimento de novo, o texto do mapa. É bem burocrático, ainda bem que eles mudaram isso nos outros jogos, provavelmente a gente perceberam que era bem chato, né? E realmente eles tiraram isso daí, mas daí dava um trabalhinho, nada mais se você era esquecido, né? Você chegava lá na hora e falava, vou sozinho agora, né? Vou do jeito que tá, porque eu não vou voltar lá na fogueira, vou arriscar aqui logo. Pelo menos, né? Em contrapartida, a gente tinha a vantagem de que no primeiro jogo, a gente não perde o HP máximo, né? Como no 3 que a gente perde um pedaço do HP, e no 2 a gente vai perdendo gradativamente o HP. Aqui não, aqui quando a gente tava hollow, a gente não tinha essa penalidade, né? Então, acabou que ele meio que balanceia um pouco nisso, mas ainda assim é bem chato, eu preferia perder vida máxima, e, né? Poder usar uma humanidade e restaurar minha vida máxima, e voltar a ser humano de qualquer lugar, sem precisar sentar em nenhuma fogueira aí, na alegria, né? Outra coisa muito ruim, que só o Dark Souls tem, no caso, dois jogos Souls, né? Porque o Bloodborne também não tem, eu não sei porque eles não colocaram, acho que foi uma, foi uma regressão no Bloodborne isso, que é o fato de você poder realocar os seus pontos. No Dark Souls 2, você pode realocar seus pontos nas veinha, né? Recustomizar a sua aparência novamente também. Você pode chegar lá, se é mago, você vira guerreiro. No Dark Souls 3 também, você vai na Rosário, na Alegria de Viver, e dá um realoque lá nos seus atributos. E no Dark Souls 1, você chora, você começa um outro jogo, porque você não tem onde realocar os seus atributos. Isso é bem chatinho, né? Porque, pô, às vezes você tem saves que você não quer trocar, você tá na NG mais 5, pô. Vou fazer o NG mais 5 numa build diferente, né? Você não pode, você tem que começar um jogo na NG mais 0, se você quiser ter uma build específica. Então, realmente é bem chato isso, você não pode realocar, você não pode mudar a aparência, você não pode remudar a sua classe, você fica de mãos atadas ali no jogo, o que é bem triste, né? Poderia ter essa opção aí. Eles viram que essa opção é uma boa ideia, que eles levaram por 2 e por 3, né? Provavelmente vai ter isso no Elder Ring também, se não tiver bem sacanagem. E, infelizmente, no Bloodborne, eu não sei por que eles não colocaram, cara. Era uma opção excelente também, né? Deveria ter no Bloodborne. Infelizmente, os caras não colocaram. Mas como a gente tá falando apenas, esses jogos só os Dark Souls, né? É uma coisa que só o Dark Souls faz no meio dos Dark Souls. Então, tá aqui. Não pode realocar atributo. Bem chato, né? E meus muchatas, eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Abraços e fui! E aí E aí E aí Amém.